Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Jesus ergueu os olhos, viu uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas e disse, eu vos digo, essa pobre viúva ofertou muito mais do que todos. Jesus nos ensina, nessa página do Evangelho, que o que conta na nossa vida não é a quantidade das coisas que nós fazemos nem a quantidade de dinheiro que às vezes nós possamos doar para a igreja, para a comunidade mas é o modo como nós fazemos, é a entrega, é o modo como nós oferecemos a Deus o nosso coração. Isso é o mais importante, se fazemos com generosidade, o pouco vira mundo.